E aí, gente, hoje eu vou trazer pra vocês uma série que eu sou muito fã de toda a franquia, mas essa também me chamou muito a atenção, já assisti todas as temporadas, tá na nona temporada, e eles já estão pensando na décima. É uma série, assim, sensacional, do Ryan Murphy, que todo mundo deve conhecer ele, é um diretor mega famoso, né, ele faz várias séries do FX, e todas as temporadas da série dele tem o mesmo elenco. Isso eu vivo dizendo aqui no canal, que eu amo isso, né, sempre quando é o mesmo elenco e é a mesma franquia, então eu acho isso muito divertido. E sempre os personagens são tão diferentes, porque são atores tão bons, que às vezes tu nem reconhece. E eu amo todos os personagens, são sempre muito bons, são profundos. Então, uma hora eu falo de todas as temporadas, assim, desde a primeira, né, mas hoje eu vou falar, então, da de 1984, que foi uma série, assim, que eu pensei, bah, ou ela é muito boa, ou ela é muito ruim, porque podia ser um clichê total, muito chato, assim, né, muito previsível, mas como é o Ryan que fez, ele conseguiu fazer completamente diferente do que eu imaginava. Então, claro, é uma série que se passa em 1974, então, num acampamento, óbvio que tem o clichê tipo Jason, tipo Massacre da Serra Elétrica, Halloween, eu amo esses filmes, então, isso completou um pouco aquela nostalgia dos filmes. Mas, não quer dizer que ficou uma coisa maçante ou uma coisa idiota, porque o enredo é muito doido, assim, é um plot twist atrás do outro, tu fica assim, bah, não acredito, mas quem é o tal vilão? Não, não é, sabe? Então, o tempo todo, tu começa a se questionar. O único ponto negativo dessa série é que só tem nove episódios, e eu, ah, eu queria tanto, porque eu assisti numa sentada, assim, eu sentei e comecei a assistir enlouquecida. Então, realmente, assim, é muito legal. E nessa série tem a Emma Roberts, que sempre tá nos filmes, nas séries deles, né? A Angélica Ross também, que ela começou a participar mais agora. Não tem, assim, vários dos que sempre tá, mas tá o Leslie Grossman também, o Zach Villa e o Cody Fern. E, então, ok, sabe? Não é um dos melhores elencos, mas também eu gosto muito do elenco do Freak Show, esse é um dos melhores pra mim. Mas é sensacional, e começa com um grupo de jovens indo ser monitor num acampamento meio amaldiçoado, que aconteceu um massacre em 1970. Então, só isso aí já fica super clichê, né? E eles viajam e tem histórias que acontecem, sabe, durante a viagem, começam a acontecer umas coisas estranhas, a própria dona do negócio é muito bizarra. Então, depois disso, muda completamente a história. E é isso que é muito legal, porque tu se perde de uma história, tu fica pensando, nossa, meu Deus, mas quem realmente é o vilão? Ou, sabe, e também te faz refletir muito, porque tem muito lado psicológico e tem uma psicóloga também na série. E tu fica se questionando, assim, sobre o lado psicológico da coisa, se tu realmente, eles ficam se questionando, assim, tu nasce um assassino ou se tu se torna um assassino? E tem vários assassinos, porque é uma época meio Ted Bundy, assim, então, realmente é bem legal essa série, vale muito a pena assistir.